Você vai acompanhar, a partir de agora, o documentário Iris Rezende, Uma Vida em Movimento, documentário na íntegra, agora aqui no Balanço Geral. Na tela. Você ia falar alguma coisa? Não, depois eu falo. Não, eu esqueci de... Eu falei no rego d'água, mas ali embaixo, O terreno é íngue, mas o papai fez um açude, tirou um rego beirando o morro. Lá na frente fez-se um tanque, desceu um cano, e esse cano a saída era estreita, que movia uma rodinha com colher, que essa rodinha girava um gerador, que fornecia a luz aqui, a primeira fazenda, talvez, em Goiás, a ter energia elétrica. Tinha um cabo de aço, e da janela, viu? Soltava o cabo de aço, fechava lá. A noite, da janela, puxava, abria, e a energia via. Porque eu fui criado, quando menino, na roça, querosene não era fácil chegar. Então, o que movimentava a iluminação à noite? Era a candeia. Você fazia aqueles pavios de algodão, despejava o azeite, que era fabricado em casa mesmo, da Mamona, viu? Era a iluminação que tinha. Então, a vida, para mim, sempre foi de muita novidade, né? No início do século XX, a cidade goiana de Santa Cruz recebeu missionários protestantes vindos do Rio de Janeiro. Em 1906, após conflitos com a população católica, a comunidade evangélica se muda para um terreno a 30 quilômetros dali. Essa região iria a ser denominada Cristianópolis. É ali que, em 22 de dezembro de 1933, nasce Iris Rezende Machado. A nossa infância foi uma infância, assim, muito privilegiada, porque o nosso pai era um pai, assim, muito pai mesmo, muito família. Então, ele criava os filhos, assim, com muito amor. Ele queria direcionar os filhos a qualquer caminho que, no futuro, eles viessem a trilhar, né? O que é isso? Com sete anos, eu já era candeeiro de boi. Com oito anos, eu já estava com a enxadinha aí, ajudando a limpar o cafezal. Nove, dez anos. Então, eu com 12 anos, não tinha pião que saísse na minha frente, quando nós estávamos limpando o cafezal, porque cada um pegava uma rua, né? Então, eu fazia de tudo. Aqui, eu aprendi a moer a cana, a fazer o açúcar mascavo na época, que o açúcar cristal... Era muito difícil chegar no interior do Brasil, entendeu? Então, aqui eu aprendi tudo. A carrear com boi, a fabricar o tijolo, a fabricar a telha comum, a roçar, tudo. Eu aprendi aqui. Então, eu sempre falo, quando o meu pai decidiu mudar para Goiânia, a vida virou piquenique para mim. Aí, nós mudamos para Goiânia. E o Iris veio a mil. Enquanto cada um procurava a sua escola, o Iris procurava duas. Olha, um dia, meu pai decidiu vender a propriedade lá no município hoje, Cristianópolis, e mudar para Goiânia para abrir espaço na vida dos filhos. Nós somos cinco, quatro homens e uma mulher, cinco filhos. Eu parti para estudar na Escola Técnica Federal, onde eu me tornei ali político estudantil, representante de classe, posteriormente integrando a representação da escola nos congressos estaduais, nos estudantes secundários em Anapos, Catalão. No Congresso Estadual de Catalão, fui eleito para integrar a representação de Goiás no Congresso Nacional dos Estudantes Secundários no Rio de Janeiro. Terminei a escola e me matriculei no liceu, colégio estadual de Goiânia. Era o colégio padrão, onde estudavam mais de 3 mil estudantes. Tinha o curso ginosial, o curso científico, que eu me matriculei, curso clássico, aqueles que se preparavam para fazer direito, fazer filosofia. Então, eram três turnos, o turno matutino, vespertino e noturno. Três mil e tantos estudantes. Eu entrei em 1954 e, daí a um ano, no início do ano seguinte, eu era eleito presidente do Grêmio do Liceu, onde votaram mais de 3 mil estudantes. E, à noite, eu fazia o técnico de contabilidade na Escola Técnico de Comércio de Campinas. Era uma escola próxima de casa, eu resolvia fazer o curso de contabilidade, pensando em montar em Campinas um escritório de contabilidade. O Luiz, ele... o dia de manhã para ele começa antes do sol nascer. Ele já está de pé, já na atividade dele, né? Trabalhando. Fui eleito também, no início do segundo ano, presidente do Grêmio da Escola Técnica de Comércio de Campinas, Grêmio Castro Alves, de Goiânia, era o Félix de Bulhões. Editava os dois jornais nos dois Grêmios, mensalmente. Realizava conferências, concursos, programa de auditório. Conseguimos aí uma emissora, na época, Rádio Brasil Central, que era particular do ex-governador Coimbra Bueno, tendo sido ele o meu paraninfo na Escola Técnica Federal. Eu tive a liberdade de pedir duas horas dessa emissora, a cada manhã de sábado, para um programa de auditório. Então, eu movimentava. Eu, para se ter uma ideia, quando presidente do Grêmio, eu reuni os professores, pedi um único autor para cada matéria, cada série, e fui, através do Grêmio, comprar os livros da editora no Rio de Janeiro. Chego aqui com um caminhão de livros e um caminhão de tecidos, que o liceu tinha o uniforme, vendendo os livros pela metade do preço para os estudantes e o tecido também. Foi um desastre para as livrarias daquela época, que não sabiam, mas tinha o número de livros que eram consumidos a cada ano no liceu, de cada série. Quer dizer, eu movimentava. Quando ele vem para a Goiânia, jovem, começa a fazer o movimento estudantil, política estudantil, ele procura se aprimorar. Ele pede para corrigir o amigo dele, que era o Domiciano de Faria, que depois foi diretor de jornalismo do grupo Jaime Câmara. O Domiciano era colega dele de colégio. O Domiciano corrigia as falas dele. Ele pegava os livros de português, ele fez curso de oratória. Ele vai se especializar na política, ele vai aprender a fazer a política que se fazia naquela época, e que o forte era a oratória. Ele estudava latim, porque tinha latim no vestibular, no sábado e domingo aqui com o professor em Goiânia, porque a matéria mais rigorosa era o latim. O exame de latim era traduzir. Caiu o texto lá, traduza para o português. E o pessoal decorava. Mas eu aprendi o latim. A turma do clássico quase toda foi bombardeada. E eu passei. E eu tive um bom professor de português lá na Escola Técnica Federal, o professor José Rodrigues Lopes, um grande escritor, que eu não sei o que foi feito dessas obras dele. Eu fui aluno do Bernardo Elis, na Escola Técnica Federal, do professor Gustavo Ritter. Eu morava em Morrios, e mudamos para Goiânia, e em 58 eu fui estudar no liceu. Aliás, em 59, mudamos em 58, em 59 eu fui fazer a quarta série ginasial no liceu, e ali tomamos conhecimento da existência do Iris, que tinha sido presidente do Grêmio Félix de Bulhões, que era o Grêmio do liceu, e tinha feito um trabalho extraordinário no liceu. Eu me matriculei no científico porque meu sonho era medicina. Fui fazer o técnico pensando em montar um escritório de contabilidade em Campino para me manter na faculdade da Praia Vermelha do Rio de Janeiro de Medicina. Mas, tão logo, eu me erigi presidente dos dois grêmios, e movimentando e liderando movimentos estudantis para reivindicar meia entrada para estudantes no cinema, mas não era greve de quebrar, não. Eu convocava os estudantes, ia para a fila, aquele dinheiro da minha passagem, não, é tanto, de meia entrada, é tanto. Aí saía da fila e naquele dia não tinha sessão porque o estudante me deixou tudo em ordem. Então, fazia greve defendendo o interesse dos estudantes, inclusive nos ingressos para os cinemas de Goiânia. Você veja bem, quando nós chegamos aqui em Goiânia, meu pai comprou a propriedade em Campinas, em julho de 49, 1949. Em janeiro de 50, eu fui aprovado no exame de admissão da Escola Tec Federal. Em 58, quer dizer, 8 anos depois, eu era eleito o vereador mais votado da história de Goiânia. Presidente da Câmara no primeiro e fui reeleito no segundo. Promovi mudanças interessantes, radicais, no comportamento da Câmara. Por exemplo, fui eleito presidente no segundo dia de sessão da Câmara. Na terminada a primeira reunião ordinária, eu convoquei todos os vereadores para uma reunião de porta fechada na minha sala. Fechei a porta e disse, olha, o conceito da Câmara está abaixo de zero junto à população de Goiânia. E aí contei alguns motivos. Tudo que saía nos jornais depois da minha eleição, eu acompanhava a respeito da Câmara para saber como é que eu devia me comportar quando tomasse posse. Levei cinco folhas, mostrei para cada um. Falei, vamos fazer aqui um pacto. Nunca faltarmos a sessão da Câmara, a não ser por doença grave. Fomos. Chegou no fim do mês, veio o diretor, olha, um vereador faltou a duas sessões, o outro faltou a uma. Corta, falei, corta. Quer dizer, normalmente fazia a folha, né? Corta. E quando saiu essa folha, esses dois vereadores que tiveram seus... Um, dois dias, o outro um. Um, dois, duas sessões, o outro uma. Cortado. E ficaram furiosos. Eu deixei passar, soube que estavam nervosos, subi e presidi a sessão da Câmara. Entendeu? Mas no dia seguinte, quando o clima já estava, eu procurei cada um deles. Falei, ó, eu soube que você ficou muito contrária. Não, eu fiquei bem, porque você me humilhou, você me curtou e tal. Falei, não, peraí, você está equivocado. Naquele dia da sessão, lá na minha sala, que nós fizemos um pacto, você levantou a mão de que não faltaríamos a sessão. O Palavra Sua não tem valor. Eu cheguei em Goiânia, em 1964, vim do interior para estudar, trabalhar, e o Iris foi eleito prefeito de Goiânia em 1965. O primeiro contato, ele naturalmente não sabia disso, foi no discurso de posse dele, na Praça do Trabalhador. Eu fui como admirador, né? E fiquei ali durante todo o pronunciamento dele. Jaime Câmara foi eleito prefeito por dois anos. Foi um mandato especial. Jaime Câmara eleito prefeito por dois anos e o José Feliciano eleito governador também por dois anos. Foi uma espécie de mandato tampão, né? Eu fiquei dois anos com Jaime Câmara, como vereador, e dois anos com o Hélio de Brito, a quem eu sucedi. Eu, no final do mandato, em 1965, eu fui eleito. Eu lembro que, quando ele foi governador a primeira vez, meu pai apavorado. Foi prefeito, né? Foi prefeito primeiro. Bem, então você veja, eu encontrava resistência dentro de casa com relação à minha carreira política. Quando eu me candidatei, me anunciei candidato a deputado estadual, o meu pai me fechou num quarto e disse, olha, eu vendi tudo em Cristianópolis, vim pra cá para abrir oportunidade pra vocês na vida. E vocês, os seus irmãos, estão todos trabalhando, ganhando dinheiro, e você só fica envolvido com política. Para com isso. Eu, então, quando me anunciei candidato a prefeito, meu pai saiu lá do frigorífico, foi lá em casa, onde a minha mãe ficava ali me ajudando a atender as pessoas, fazendo café e tudo, me fechou num quarto ele e meu irmão. Falei, ó, eu tomei uma atitude hoje. Mandei colocar 5% das minhas ações pra você no frigorífico. Mas com uma condição, você vai largar a política hoje. Aí eu disse, ô pai, o senhor se lembra que eu falei pro senhor há dois anos e pouco aqui, nós dois, que a minha presença na política não era coisa minha, era coisa de Deus? Falei, pai, hoje eu estou 100 vezes mais convicto disso. Ô pai, Goiás tem três autoridades, do mesmo nível, com precedência diferente. Governador do Estado, presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça. Pai, eu sou a segunda autoridade em Goiás, eu era presidente da Assembleia, fui eleito de vereador, fui eleito de deputado, e no segundo ano me elegi presidenta. Eu sou a segunda autoridade em Goiás. Como é que se explica isso, pai? E o Iris começou a trabalhar, né? E o papai recuado. Eu sei que o Jaime Câmara tinha que fazer uma viagem. A Câmara havia rejeitado uma mensagem que ele tinha encaminhado, lutou, não conseguiu. Aí ele me chamou, falou, olha, eu vou fazer uma viagem, o vice-prefeito, o Ricardinho de Oliveira, vai comigo, e você vai assumir a Câmara. E você vai mandar essa lei de novo. Você lá, na prefeitura, você vai conseguir aprová-la. E aquilo aconteceu, mandei a mensagem, fui para a Câmara, consegui aprovar a mensagem rejeitada pela Câmara quando ele estava à frente e foi aprovado. Eu sei que ele ficou 17 dias fora. Aprovamos, mas eu dei um recado naquela época na prefeitura. Eu fiz o que ninguém... E ele me deu liberdade. Aí ele falou, tá, mas o que eu posso fazer aqui na prefeitura nesses 15 dias? O que você me permite? Não, o que você quer fazer? Eu quero patrolar umas ruas de Campinas, que não tinha asfalto em lugar nenhum, na Vila Nova, que era a base eleitoral dele. Quando ele viu o que o Iri estava transformando Campinas, Goiânia, setor oeste aqui, o papai se curvou. Fui eleito prefeito, e aí, no primeiro mês, fiz o primeiro mutirão, o segundo, o terceiro, não demorou muito, veio uma revista nacional em Goiânia pra ver o que que era aquilo. Um jornalista de Goiânia, Domiciano Faria, ele era correspondente de uma revistinha nacional, pequena, Visão, e ele botou um dia uma nota, que em Goiânia acontecia um fenômeno. O povo, além de pagar os impostos, eu sempre fui cobrador de imposto, né? Além de pagar os impostos pesados, ainda ajudava o prefeito, nos finais de semana, a limpar a cidade. Mais tarde, eu trabalhando na TV em Anguera, e o Iris já prefeito, e me lembro que deu uma chuva em Goiânia muito pesada, aí o Corpo do Botafogo ali inundou, né? E a TV em Anguera fazendo matéria, né, sobre essa enchente pesada, e aquilo levando Guararrupa, levando fogão, sabe? Uma coisa impressionante, parecia o Rio hoje, né? E ali no Corpo do Botafogo. E eu me lembro do Iris indo lá, sabe, de calça arregaçada, no meio da enchente, lá e ajudando a socorrer as famílias, né, e ajudando a evitar tanta perda, né, perda material, né? E, e a noite, a TV passou essa matéria, sabe? E eu fiquei assim, admirado. Falei, gente, mas como é que tem um prefeito dinâmico assim? E eu acho que foi a parte boa da nossa, da nossa vivência com a política, ter a oportunidade de conhecer coisas diferentes, de estar no interior, presenciar um mutirão, inauguração de obras que traziam melhoria para aquela região, que geralmente uma criança, no seu dia a dia, não tem essa oportunidade, até às vezes, de conhecer culturas, cidades diferentes, né? Vila Redenção, mais de mil casas de uma vez, os adversários, ah, tá tirando os pobres para o mato, a Vila Redenção hoje está ao lado de um setor cujos terrenos são os mais caros de Goiânia. Construí naquela época a Vila União e a Vila Alvorada, era um serradão depois do Jardim América, comprei lá uma área e construí-la, quase duas mil casas. Construí a Vila Canaã, tudo quando prefeito nos anos 60. E nós fomos para lá com meus filhos ajudar nas casas, né? Nós ajudamos a construir, era gente de todo jeito, né? E o Iris, eu falava assim, comida para esse povo? Aí lembrava que o Iris tinha ido na televisão e falou assim, quem tiver um prato de comida para oferecer para um dos trabalhadores, nós vamos ficar muito felizes. Tudo que ele falava, o negócio acontecia, multiplicava. Aí de repente, eu não sabia se eu largava lá os meninos levantando uma casa ou se eu recebia as comidas. Chegava aquelas velhinhas com pratinho esmaltado, tampado, olha o moço do Dr. Iris. Outro chegava, de repente chegava um caminhão, aquelas combas cheias de ovos cozidos, outro com leite, outro com pão. Foi chegando comida, mas era impressionante. Ele falou isso numa noite, e no outro dia foi aquela multiplicação de alimentos. Quando o papai comprou essa propriedade, construiu essa casa, viu? Construiu aí o rego d'água. Aqui eu aprendi a fazer butirão. O butirão junto a vizinhanças. Eu se reunia no final de semana para ajudar a fazer o rego d'água, ajudar a acolher. Quer dizer, eu cresci vivendo o butirão. Começou aqui. Aqui. Tudo começa quando a população manifesta, através de suas lideranças, o justo desejo de ter o seu serviço público de abastecimento de água. Assim vai conseguir superar os graves problemas enfrentados com as cisternas poluídas ou com a escassez de água no fundo dos poços nas épocas mais secas do ano. O caráter reivindicatório passa a ter importância vital para o butirão, pois ele é o fermento da motivação popular. Um costume que eu levei daqui era o butirão. A cidade não sabia o que era butirão. O jornalista não sabia, o professor não sabia, era só o roceiro mesmo. E eu levei isso para a cidade. Eu já conhecia o Iris, antes de conhecê-lo pessoalmente, já conhecia um pouco da sua história, como o prefeito de Goiânia, que inventou um mutirão, que era algo muito novo, certo, naquela época, e que o Iris ficou conhecido nacionalmente. Quando assumi a prefeitura de Goiânia, em 1965, olha, estava no fundo do poço. Nós resolvemos todas aquelas questões e fizemos em Goiânia o que ninguém, nem eu, podia imaginar. Goiânia só tinha asfalto ali no centro do palácio, na praça da estação ferroviária, da 74 até no Botafogo. Tinha uma avenida asfaltada na Vila Nova, que o meu antecessor tinha feito. Em Campinas, tinha duas ruas asfaltadas só. Setor Oeste não tinha um palmo de asfalto, setor Sul não tinha, viu, nada. E eu asfaltei aquilo tudo, criei a Pavicap, escolhi um bom presidente, e asfaltamos Goiânia inteira naquela época. Mas não ficou naquilo. Fui construir um parque que o Brasil inteiro passou a admirar, que era o Mutirama. Transformou num parque ecológico, construí ali um ambiente para as crianças. A Praça Universitária, uma das praças mais bonitas. Em 1969, é inaugurado o Mutirama, parque de diversões concebido e construído na primeira gestão de Iris Rezende como prefeito de Goiânia. Parte do projeto inicial da capital, Mutirama, foi construído no centro da cidade. Projeto de autoria do arquiteto Eurico Godoy e execução do engenheiro Wilson Honorato. O parque está em funcionamento até os dias de hoje, completando 50 anos em 2019. O projeto feito de Eurico Godoy e como arquiteto, nós trabalhávamos lá na Praça Cívica, na prefeitura. Então, eu, de manhã, a parte técnica, a parte de execução de obra era comigo. Então, eu vinha para cá às sete horas da manhã, ficava aqui até o meio-dia. Depois do almoço, duas horas, eu ia para a prefeitura, discutir projetos, montar poesia, qualquer coisa, conversar, e me ver o Eurico e organizar, fazer os detalhes do parque Mutirama. Eu lembro que na minha infância era um assunto muito falado. Aquela coisa, assim, dele não poder ter ido inaugurar o Mutirama. e muitas vezes eu chamá-lo na infância, chamando ele para ir, ele não ia, ele não levava. A gente ia, minha mãe levava, mas ele não. Então, eu sabia que tinha alguma coisa, alguma coisa por trás daquilo, que o Mutirama era um assunto, era uma obra importante para ele. Eu ia inaugurar o Mutirama dia 24 de outubro. É, fui caçado no dia 17, uma semana. Em 1964, é dado o golpe militar que inicia o período mais sombrio da história recente do Brasil. Ao longo dos 20 anos seguintes, o país viveria os chamados anos de chumbo, perseguições, torturas e caçações de direitos políticos de vários atores da democracia nacional. O Estado de Goiás sofre intervenção federal e vê, em 26 de novembro de 1964, seu governador deixar o Palácio das Esmeraldas. porque a ditadura se implantou no dia 31 de março de 64. Eu tomei posse em 63, que eu estava no meu segundo ano de mandato de deputado. Dia 31 de março, se instalou o regime militar. No dia 15 de abril, eu fui eleito presidente da Assembleia. Eu, eleito presidente da Assembleia, estava, acredito, no segundo mês de presidente. Quando chega em Goiânia, um general, Carneiro, Castro e Silva, uma coisa assim, com um procurador da República. E eu recebo isso num domingo, um telefonema do governador. Olha, eu queria que você viesse aqui no Palácio às 15 horas. Eu ainda perguntei, de gravata, paletó? Não, não, pode vir de esporte mesmo. Cheguei lá às 15 horas e me contou. Eu recebi hoje aqui um general e um procurador da República. Não entendi o que eles vieram fazer. Na saída, eles me pediram o endereço do presidente do Tribunal de Justiça e o endereço do presidente da Assembleia. Então, eles disseram que esperariam você no Hotel Bandeirantes às 16 horas. Cheguei lá no hotel, anunciei que eu estava lá. Lá estava sentado um cidadão. Quando eu falei, olha, eu falei para o porteiro, o chaveiro. Olha, eu estou aqui para falar com o general, Carneiro, Castro e Silva. o que estava sentado. Quem é você? Eu falei, sou Iri Zezende. O que você é? Eu sou deputado. Mas com essa idade? Aí eu ri para ele. Ele falou, me acompanhe. Era o procurador da República. Fomos para a suíte do general. Ele foi direto comigo. Se o governador não entendeu, o presidente do tribunal, eu entendi em 30 segundos. o regime não aceita chefe de Estado voltado para socialismo, comunismo e tal, essa coisa toda. Na semana passada, nós retiramos, através da Assembleia Legislativa, o governador do Estado do Rio de Janeiro. E eu estou aqui para fazer o mesmo, através da Assembleia, tirar o governador Mauro Borges. Eu disse assim, o general, os senhores estão cometendo um equívoco inaceitável. Aí ele disse assim, é, eu já vi que você não quer ajudar. Reúna todos os deputados, viu? Amanhã, às 9 horas, de todos os partidos, que eu quero conversar com todos. Eu disse, olha, general, o senhor vai compreender. Eu não violento a minha consciência. Eu sabendo o que o senhor quer fazer nessa reunião, eu não vou me servir a isso. De forma que o senhor em primeiro lugar, o senhor vai me tirar da condição de presidente. À noite, esse general e esse procurador, lá no próprio hotel, jantou com os líderes da UDN, era Alfredo Nasser, os líderes exponenciais da UDN de Goiás, que era oposição ao Mauro Borges. E lá, segundo eu soube, eles disseram, com essa assembleia aí, o senhor não consegue esse impeachment, não consegue tirar o Mauro Borges. Daí, há uns 20 dias, saiu o decreto, decretando intervenção federal no governo de Goiás. O Iris foi caçado no dia 17 de outubro de 69. Exatamente no dia do meu aniversário, nós estávamos preparando uma grande pamonhada para os amigos e tal, inclusive o Iris estava esperando da hora certa para ir para lá. Sabe? Quando veio a notícia da caçação dele, nós encerramos a festa e fomos para a casa dele. Depois, lamentavelmente, a violência política com o golpe militar de 64, que se abateu atingindo muitas lideranças, mas no caso específico retirou o Iris momentaneamente da vida pública. E eu acompanhei lá de Belém, eu já acompanhava essa figura de popular de administrador certo de político fantástico, que era o Iris recente. O Iris teve uma preocupação muito grande na época de não incorrer em dois crimes, que eram considerados crimes, entre aspas, pelos militares, que era subversão e corrupção. Fui caçado numa sexta-noite, aliás, uma sexta, publicada na sexta-noite. Quando chega no domingo, recebo um telefonema do 10º BC, 10º Batalhão de Caçadores do Exército. Era um coronel que comandava. Era a única unidade militar federal do Exército em Goiânia. Tinha em Pameri, tinha em Jatai, mas sou chamado para ir lá ao 10º BC. Virei para a minha mulher e falou, começou a Via Cruzes. O que aconteceu foi disputa política. E aí, depois, eu até já era repórter do Popular e encontrei uma carta que o então governador Otávio Laje mandou para o ministro da guerra da época, denunciando pessoas ligadas ao Iris por subversão. Então, teve uma guerra política. O Iris já era um possível candidato em 1970, haveria eleição para governador em 1970, então, havia ali uma disputa política. E a cassação do Iris ocorreu muito mais por pressão da arena e do governador do que por subversão, porque o Iris não era comunista, não era de esquerda, nunca foi. Os senhores estão satisfeitos? Não estamos. Então, a recomendação do general de Mons é o seguinte, se nós estivéssemos satisfeitos, nós já podíamos abrir com você. Se a sua resposta não nos... eu não nos desce a segurança, nós ficávamos calados, mas nós entendemos que realmente o senhor não tinha nenhuma culpabilidade. O senhor pode voltar para a prefeitura. Isso era domingo, nove horas da noite. Eu saí lá do 10 BC, depois dessa reunião, o senhor pode voltar para a prefeitura. mas não dê entrevista e toca o barco. Então, voltei e assumi a prefeitura na segunda-feira, sem barulho, sem nada. Fui para o mutirama, a barca lá, e aí jornalistas descobriram. Imediatamente, o Iris voltou, assumiu a prefeitura, aí chegava. Escuta, você assumiu por quê? Eu falei, não, ordem militar. os militares me autorizaram a assumir. Eu não, estava militar. Quando chegou ali segunda-tarde, já tinha jornalista avião descendo aqui do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, entendendo que aqui fosse o início de uma contra-revolução. Então, chegavam, eu, não, assumiu, tá, ia lá no quartel, não, assumiu por ordem militar. No dia seguinte, a imprensa nacional, toda traz como se fosse uma revolta das instituições militares de Goiás, do exército. A mídia vem pra Goiânia e o Jornal do Brasil na terça-feira deu uma notícia insinuando de que haveria uma rebelião dos militares de Goiás contra o comando do Planalto, que era o comando da base daqui. Quando foi na quarta-feira à noite, me chamaram lá no quartel. Ó, a imprensa desvirtuou tudo e naquela altura o Médes já estava escolhido presidente. Vamos deixar para o Médes resolver. aí os militares falaram não tem jeito, de fato você está caçado. A paisagem política da época não comportava ação de político tão popular. Sua liderança incomodava. Teve o mandato e direitos políticos caçados em outubro de 1969. nos anos seguintes foi advogado do povo, principalmente dos pobres e humildes. Quando eu nasci, meu pai era prefeito há 50 anos atrás. Mas logo depois ele foi caçado, então eu vivi assim, a minha infância meu pai era caçado, então ele não tinha nenhum cargo público. eu acho que foi uma fase que a gente aproveitou mais dele, assim, essa fase da infância. Como até os 10 anos ele era advogado, a gente tinha uma vida totalmente normal, assim, de ele chegar do escritório, no final do dia, trazer uma figurinha, alguma lembrancinha, e daí eu me lembro dele ficar assistindo o jornal nacional, a gente em volta, brincando, final de semana ir para a igreja, depois churrascaria, era uma vida totalmente normal. A partir dos 10 que começou a campanha, e naquela época as campanhas eram longas, assim, longas, tipo um ano de campanha, aí eu já comecei a perceber mais a ausência, finais de semana sempre eles estavam em viagem, muitas vezes levava a gente. Eu me lembro de muita experiência, tanto na campanha política, quanto depois quando ele elegeu para governador. após a cassação de seus direitos políticos, Iris Resende exerce o ofício da advocacia, mas sempre de olho no ambiente político e sempre acreditando no retorno da democracia. em 1979, tem seus direitos políticos restabelecidos e ganha a eleição para governador do Estado de 1982. Em 1983, compõe o famoso palanque pelas diretas já, com nomes como Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso e várias outras. Eu sabia que meio milhão de pessoas estariam aqui na praça e no centro de Goiânia a dizer aos parlamentares brasileiros que o povo goiano também quer votar para presidente da República. Nesta campanha das diretas ocorreram comícios, concentrações em todo o Brasil e o prestígio do Íris era de tal ordem que o primeiro Estado onde ocorreu comício, certa concentração em favor das eleições diretas no Brasil foi em Goiânia sob a liderança do Íris. Eu conheci na eleição de 82 quando ele era nosso adversário político em que o candidato foi Otávio Lágio e que ele teve uma das maiores votações para o governo de Goiânia. Foi um sentimento que veio depois daquele processo de cassação e aí em 82 ele teve uma votação estrondosa. 10 anos depois voltou na mais humana democrática e mobilizadora campanha política da história de Goiás. O mesmo povo que sempre alimentou a esperança da sua volta à vida pública o carregou nos braços. Mas Íris Rezende sabia que o percurso até o poder ainda teria muitos obstáculos. A certeza de que a confiança do povo era sólida animava-o e o impelia para a frente. Essa era a matéria-prima da construção do futuro. A densidade do seu diálogo honesto e franco já descortinava a vitória no fim do ar do caminho. E Íris Rezende chegou ao governo do Estado com mais de dois terços dos votos do eleitorado goiano. O nosso primeiro contato foi quando ele assumiu em 1983 o governo de Goiás pela primeira vez. Naquela época eu era funcionário da secretaria do governo do Estado. A partir dali quatro meses depois ele já me nomeava como chefe da assessoria de relações públicas e cerimonial. A primeira vez que ele se tornou governador os filhos as crianças a gente fez questão de mudar para o palácio por achar que era um palácio. E com seis meses eu queria voltar porque eu tinha uma vida muito gostosa com os meus amigos da rua naquela época a gente podia brincar na rua então era ir para a escola voltar fazer tarefa e brincar brincar o dia inteiro na rua descalço era uma turma grande assim de umas dez crianças e quando a gente mudou para o palácio isso acabou então era aquela coisa mais fria austera distante. Então isso foi uma coisa natural eu não lembro assim ah não agora começou e ele virou político de novo não para mim meu pai sempre foi um homem político eu tenho muito orgulho da vida do meu pai da trajetória e da história que ele construiu nesse estado meu pai sempre foi um pai muito presente apesar de ter pouco tempo o tempo que ele tinha era de muita qualidade é um privilégio ser filho e acompanhar de perto a trajetória de um homem que sempre tentando fazer o bem para a população é um homem muito digno ah ele é carinhoso tudo que ele ganha ele oferece para a gente ele é muito cuidadoso também uma coisa que ele sempre oferece toda vez é fruta só que e cerveja de coco só que não são frutas comuns são frutas meio bem exóticas eu por exemplo não como não nem o Daniel mas ele sempre oferece ele tenta de tudo fazer a gente comer mas a gente não come não em 94 ele foi candidato a senador convivi também mas bastante jovem ainda e o momento mais marcante assim de envolvimento político com ele acabou acontecendo na eleição de 98 que não foi uma eleição positiva bem sucedida para nós mas foi bastante marcante para mim pessoalmente que foi aquela que eu me engajei participei ativamente pegava um balde de água botava detergente ali na T4 num comitê ia pregar adesivo ao final da tarde todos os dias então foi bastante envolvente aquela eleição a vida política é sofrida mas ela nos dá essa oportunidade de vivenciar muitas emoções tanto positivas quanto negativas então e e essa coisa de superar de viver momentos de muita alegria de muita conquista de muitas realizações mas também momentos difíceis assim mas eu acho que isso tudo vai enriquecendo a gente eu tinha acompanhado a derrota dele como jornalista em 1998 foi aquela coisa surpreendente ninguém imaginava foi tão forte a derrota que eu pensei agora o que virá de Iris Rezende em 2002 a derrota foi ainda maior proporcionalmente porque ele perdeu tudo em 1998 ele ainda era senador e restou a ele quatro anos de mandato em 2002 não e eu escrevi artigos dizendo que Iris morria politicamente sempre é difícil uma derrota sempre é difícil mas ele passa para nós uma forma de ó vamos olhar para frente então isso ajuda porque a família envolve muito então se ele perde a gente perde também junto com ele eu achava por exemplo que em 1998 tinha sido uma derrota muito dura e que talvez ali pudesse ser o fim da carreira política dele mostrou que foi apenas um tropeço e assim ele foi se renovando exatamente muito ainda teria por ver todo mundo não foi só eu que errou todo mundo naquele período pensou olha o Iris não vota em 2004 ele volta e ganha a eleição quando meu nome começou a aparecer nas pesquisas espontâneas para a eleição de 2004 eu chamei as lideranças do partido sete líderes o presidente do diretor estadual do diretor metropolitano ex-presidente os líderes chamei lá no meu estúdio falei ó meu nome está saindo aí na nas pesquisas espontâneas mas eu devo e vocês podem achar que eu vou ser candidato e eu não serei eu encerrei a minha carreira nesse pleito passado vocês qualquer um de vocês sete aqui que foi escolhido eu apoio mas não levaram em conta aquilo sabe quando faltavam dez dias para a realização da convenção eu eu fui informado de que ele estava arranjando um vice para integrar uma outra chapa aí eu falei olha essa cidade me recebeu um jovem com 15 anos vindo do interior da roça não vim de cidade de tradição de Goiás era um povoado é chego aqui com 15 anos oito, nove anos depois a cidade me elegeu vereador quatro anos depois me elegeu deputado três anos depois me elegeu prefeito não fosse Goiânia Goiás não teria me conhecido é como eu te falei a vida na política é uma vida de emoções não existe tédio nem monotonia eu lembro na eleição para Senado eu eu acho que foi a pior eleição que ele perdeu para mim porque eu pensava gente meu pai tem 68 anos eu lembro muito assim de pensar isso 68 anos de idade ele vai terminar a vida política dele com uma derrota um homem que já fez tanto que já ajudou tanto que faz parte da história desse Estado ele terminar a vida política dele com uma derrota não é justo mas eu achava que ali era o fim porque eu pensava gente 68 mal sabia ele tá aí com 85 né eu falei não eu não posso deixar essa cidade como está e eu aqui de braço cruzado me declarei nem reuni o partido chamei a imprensa ó quero anunciar que eu vou disputar a eleição para o prefeito tomei essa atitude eu tô aqui né para tirar a prefeitura do buraco na história recente de goiás a partir da velha república né nós temos três grandes personagens aí da história de goiás nós temos totó caiado que assume o poder que é o avô de ronaldo caiado o totó caiado assume o poder com uma revolução que teve em goiás em 1912 então ele ele comanda goiás de 1912 até a revolução de 30 só que o totó caiado ele era um líder mas ele nunca foi presidente de estado ou governador como os outros foram aí em 30 Pedro do Vico assume com a revolução e o Pedro do Vico comanda os destinos do estado até 1969 que é quando ele é caçado pela ditadura militar depois vem Iris Rezende ele é o herdeiro consegue assumir o espólio de Pedro do Vico acho o Iris uma pessoa que vem de uma origem humilde ele se fez por esforço próprio ocupou os cargos de vereador ministro de estado senador da república então ele conseguiu mostrar e ser um goiano que participou das decisões nacionais algo que eu sempre defendo muito para você entender porque que ele ganhou quando era improvável ele era um jovem de 30 e poucos anos que não tinha origem política Goiás naquele momento todo mundo tem origem política ele não ele era um cara que vem do interior a família dele não era de políticos era um jovem que saiu de Campinas naquele momento havia duas Goiânia havia Goiânia e Campinas e Campinas era a parte digamos fora de Goiânia é a periferia ele era um outsider quer dizer a elite de Goiânia estava aqui na chamada Goiânia era assim que eles falavam eu moro em Campinas ou eu moro em Goiânia Goiás passou a ser conhecido nacionalmente principalmente do Iris Rezende Baixado antes Goiás não tinha projeção nacional e o Iris é que deu essa projeção nacional ao nosso estado portanto eu posso afirmar com muita segurança que é a maior e a melhor biografia política de Goiás agora para você ver que o Iris é um ser de boa convivência que o primeiro crião que foi trabalhar pro Iris na fazenda dele de Britânia trabalha com ele até hoje e os agrônomos e os técnicos dele é filho dos empregados dele que ele ajudou a formar uma vez que ele tinha sofrido uma cirurgia e ele foi internado e eu lembro que a gente muito agoniada lá dentro do hospital a gente revezando eu, Adriana minha mãe era difícil porque as pessoas queriam às vezes uma enfermeira queria tirar uma foto e a gente ficava naquela coisa aí eu lembro um dia que ele era meia noite eu lembro que eu falei gente ele dormiu e aquilo me deixou tranquila nessa hora entrou uma enfermeira e ele foi acordando e ela falou assim eu queria só entregar uma cartinha pra ele aí eu falei ah, mas a senhora não tá vendo que ele tava dormindo? a senhora não podia ter esperado e ele pegou e me deu uma bronca e ele falou não pode vir aqui que eu recebo sua carta porque o Iris é muito determinado muito primeiro que ele gosta muito de política é a vida dele tem alguns profissionais não é só o político tem alguns profissionais que não encerram carreira eu mesmo vou ser uma delas acho que eu vou ser jornalista até quando eu der conta às vezes a gente pede assim pai desliga esse telefone é final de semana nós estamos aqui às vezes a gente esconde o telefone dele porque todas as pessoas que ligam ele atende então muitas vezes a gente tira assim sem ele ver porque senão ele briga a gente esconde pra gente poder ficar um tempo ali só a gente então tem pessoas que tem essa habilidade e essa dedicação o Iris é uma delas ele é muito apaixonado pela política pelo que ele faz ele gosta do que ele faz e ele quis ele tinha esse talento natural pra voltar e ele volta ninguém acreditava nele mas ele tinha essa ele era essa pessoa ele era o Iris aliás eu tenho um caso que ele me pediu mandou pedir ele me pediu mandou o Paulo Ortegao eu falei assim Mauro vai lá fala pro Mauro que nós precisamos de ser presidencialista e eu muito entusiasmado com o parlamentarismo nossa escrevi sobre isso não é uma coisa pesada mas pra mim foi pesadíssimo então ele me chamou eu acatei o pedido dele foi dolorido pra mim na época como político e mais hoje eu eu falei assim não felizmente eu não errei porque o Iris me socorreu na hora da dificuldade é bom lembrar o que um provérbio chinês quer dizer quando a gente vai beber água num poço a gente deve lembrar-se de quem abriu o poço o Iris demonstrou a sua capacidade na longa carreira política que ele teve de vereador de deputado estadual de governador 12 algumas vezes prefeito de Goiânia 4 vezes e eu acredito que a quinta vez também e ele foi um grande chefe político também eu poderia dizer que o meu pensamento a minha lembrança de Iris é sempre coisas positivas ele não era um homem de extravasar muitas coisas ele era uma pessoa é uma pessoa reservada uma pessoa cuidadosa com um ciclo de amizade muito amplo eu presenciei isso e via quantas pessoas circulavam em torno dele e ele agregava essas pessoas pra conversas pra atuação política e marcou a conduta política a vida dele a passagem a passagem dele pela política e eles sempre pela coerência pela coerência e aquilo que eu eu destaquei e vale destacar novamente pela decência a decência de Iris é uma coisa que ficou marcante na vida pública brasileira recentemente estava lendo um livro do Ulisses Guimarães escrito por um jornalista que já faleceu Jorge Basso Moreno e ele conta um episódio que na campanha do Ulisses em 90 em 89 o Iris era o ministro da agricultura do Sarney um governo muito impopular à época mas que tinha na figura do Iris o principal ministro ou o único ministro bem sucedido e bem avaliado então muita gente defendia uma participação mais forte do Iris na campanha do Ulisses em razão do sucesso que ele estava fazendo como ministro da agricultura assumo neste instante o ministério da justiça compenetrado das imensas responsabilidades que me pesarão sobre os ombros para honrar o cargo no qual agora me invisto o Iris foi uma pessoa que fez essa trajetória foi ministro da agricultura foi ministro da justiça então você Goiás passa a ser ouvido nessas decisões isso é muito importante na vida política a solução dos nossos problemas está no centro-oeste hoje amanhã ou daqui a muito tempo vão entender isso não existe salvação para este país sem o centro-oeste ele encontrou quando assumiu o ministério da agricultura o país estagnado numa produção agrícola em torno de 50 milhões de toneladas por ano e ele deixou em 70 milhões as grandes safras agrícolas que se produziram então ele desencadeou esse processo de desenvolvimento da agricultura no Brasil e aí ele ficou conhecido internacionalmente ia falar sobre agricultura brasileira o agronegócio na China nos Estados Unidos na Europa o Íris teve um desempenho muito grande também como ministro da agricultura tanto é que foi credenciado a disputar a presidência da república naquela época ele disputou as prévias com Ulisses Guimarães e Valdir Pires venceu Ulisses Guimarães mas o Íris ele se ele tivesse sido candidato ele teria talvez vencido as eleições daquela época faz muito tempo que eu conheci o Íris Rezende eu conheci naquela longa caminhada do MDB contra a ditadura o restabelecimento da democracia o Íris Rezende é um político de grande capacidade foi várias vezes prefeito de Goiânia mais de uma vez governador de estado deputado vereador senador ministro da justiça ministro da agricultura por onde passou ele levou o seu estilo de fazer política de administrar com guerra com vontade com coragem quando foi a Brasília normalmente nós temos ouvido muito de que ele teria sido ministro da agricultura e ministro da justiça mas na realidade ele foi ministro de cinco ministérios ministério da agricultura ministério da reforma agrária ministério da irrigação ministério de minas e energia ministério da justiça então um goiano que leva o nome de goiás para a esfera federal com tanto significado e com tanta competência porque todos esses ministérios tem a marca do prefeito Íris Rezende isso é motivo de muita honra e de muita alegria para o povo de goiás a vida do meu pai a vida política e a vida pessoal a história dele me encanta muito assim porque eu acho que é uma história muito bonita é uma história de muita luta é uma história de muitos acontecimentos então você vê essa pessoa que ao falar da cidade ele brilha os olhos ele tem uma paixão por goiás que é uma coisa que ali ele se sente tá certo é como parte da cidade aquilo pra ele ele tem um carinho especial ele tem um amor pra cidade então acho são pessoas assim que transformam uma cidade transformam o estado as pessoas realmente tem espírito público é um exemplo eu tento seguir embora eu não consiga ter esse pique que ele tem assim eu vejo que eu não consigo assim às vezes final de semana acompanhá-lo em algum evento eu me canso fácil apesar de ser malho como direito mas esse entusiasmo dele é algo muito impressionante as pessoas que tem o lado de orgulho da cidade de paixão pela cidade pelo estado são pessoas que constroem e o Iris é um homem que a vida dele é uma pessoa que ao chegar na idade que ele tem ativo como ele é faz academia todo dia cedo sobe no palanque do caminhão assim na calceria do caminhão sem botar a mão na tinha notou isso ele sabe na escada assim tá todo agitado então quer dizer isso é uma coisa que é uma coisa que encanta a todos é uma referência então se você for pensar de 86 a 2019 e desse curto período aqui de 3 anos 66 a 69 é que Goiânia foi autônoma e desse pequeno período Iris foi prefeito 4 vezes da cidade quer dizer 4 vezes 4 16 anos é muito tempo então a marca o nome Iris Rezende tá entranhado na história política de Goiânia começou aqui comigo aqui em Cristianópolis que eu levei pra Goiânia e espalhou pelo Brasil Goiânia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL